Oi família, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao meu canal e hoje gente linda vamos preparar um pão delicioso amanteigado. Gente, é um pão muito fácil, delicioso, não leva ovo, tá gente? É muito simples de fazer e é uma delícia, tá? Bora preparar? Vamos começar acrescentando aqui na tigela três xícaras de farinha de trigo, tá? Lembrando que as minhas xícaras é de 250 ml. Vou acrescentar também uma colher de sopa de amido de milho ou maisena, tá? Vou acrescentar também uma colher de sopa de fermento biológico para pão. Uma colher de manteiga, tá? Ou margarina. Lembrando que o nosso pão é pão amanteigado, tá? Vocês vão ver no final como esse pão fica maravilhoso, gente. Vou acrescentar aqui também uma colher de chá de sal, tá? Ó, aqui no cantinho. Já vou tirar aqui aproveitando a colher. A margarina ou manteiga, no caso a minha aqui é é margarina, tá gente? Margarina. Se não tiver a manteiga pode utilizar a margarina, tá? Não tem problema nenhum. E aqui eu vou dar uma misturada, gente. E aqui pra dar o ponto, olha só, já misturei e vamos dar o ponto aqui com água morna, tá? Tem que ser água morna, a minha aqui já está aqui. Olha só, a minha água, ela está bem morninha, tá? Que eu posso colocar o dedo dentro sem me queimar, tá? É importante esse ponto da água, tá gente? Pra não queimar o fermento, tá? Pro seu fermento agir mais rápido, tá? A água morna e pra não queimar tem que ser morninha. Então vou dar o ponto aqui, acrescentando aos poucos. Aqui nesse copo, gente, eu tenho 300 ml, tá? E aí vamos misturando, tá? Ó, bem devagar, com paciência, até dar o ponto. Mais um pouco. Às vezes vai... Vamos utilizar essa água inteira, tá? Toda essa água, os 300 ml. Ou talvez não, tá gente? Dependendo da farinha aí de vocês. Talvez a farinha de vocês é um pouco mais úmida, ou até mesmo um pouco mais seca, tá? Se for mais seca, vai utilizar um pouco mais. Vai utilizar, na verdade, vai usar toda essa água, né? Ou se a farinha for mais úmida, não vai utilizar toda, tá bom? Ó, a minha aqui já tá quase no ponto. Vou acrescentar mais um pouco. Agora, gente, ó, vou descartar a colher, tá? E vamos misturar, continuar misturando, dando ponto na massa com as mãos, tá bom? Ó, aqui você vai sentir se vai precisar de mais água ou não. E veja, gente, a minha aqui não vai mais precisar, gente. Acho que não. Ó, não vai mais precisar, tá? Tá vendo? Não precisei utilizar os 300 ml de água, gente. Olha só, ainda sobrou um pouquinho da água. Aqui eu tenho um pouco menos, tá? Que meia xícara, tá? Que essa xícara aqui é de 300 ml, então ela sobrou menos da metade, tá? Então, siga essa dica, tá bom? Ó. Agora vamos dar uma sovada nessa massa, aqui na bancada, tá? Pra ela ficar bem lisinha, pra gente poder modelar os nossos pães. Vou sovar a minha. Acompanha aí. E vamos sovar essa massa, gente, por pelo menos uns 8 minutos, tá? Até ela ficar bem lisinha no ponto que a gente precisa dessa massa, tá? Então vai sovando assim, ó, rasgando a massa. É bem simples, gente. O mais difícil aqui é sovar essa massa, tá? Já tá gostando da receita, amigas? Aproveita, já curte esse vídeo. É muito importante que vocês curtam esse vídeo, gente, pra poder vocês receberem todas as notificações, tá? Quanto mais vocês curtem o vídeo, mais vocês vão receber as notificações de quando eu postar um vídeo aqui. Até mesmo quando se inscrever e ativar o sininho, tá, gente? É bem importante isso aí, tá? Vai ajudar muito o meu canal a poder... pra poder eu trazer mais receitinhas aqui pra vocês. Então, bora sovar essa massa. Pronto, gente, já sovei a minha massa. Veja como ela ficou lisinha, tá? Ó, não gruda nada, tá bom? Esse é o ponto, tá? Sovei a minha aqui por 10 minutos. E agora, gente, vamos transferir ela novamente para a vasilha, tá? E vamos cobrir e deixar ela descansar por pelo menos 30 minutinhos, tá bom? Aí, quando ela tiver passados os 30 minutos, a gente volta pra poder modelar os pães, tá bom? Então, vamos aguardar. E bora ver nossa massa já crescida, gente. Passados os 30 minutinhos e olha só como ela está, gente. Bem crescida. Agora vamos abaixar novamente, tá? Ó, apertando assim. E vamos transferir para a bancada, tá? Pra poder enrolar os nossos pães, tá bom? Vou transferir a minha. E veja, gente, já transferi a minha massa, tá? Fiz uma bolinha com ela assim. Agora, gente, é muito simples. Vamos dividir essa massa, tá? Vou dividir a minha aqui, ó. Com uma faca. Tá? Gente, lembrando que vocês podem estar modelando os pães como vocês preferirem, tá? Eu vou modelar dois pães, tá? Inteiros. É isso. Se quiser fazer pãezinhos pequenos, também pode, tá bom? Então, vou retirar uma massa aqui do lado. Vou deixar do lado. E olha essa massa, gente. Bem crescida, né? Ó, bem macia. Agora é só fazer isso. Assim, tá? Dessa maneira. Veja que não precisa nem colocar farinha na bancada, gente, pra poder abrir. Agora, com o auxílio de um rolo, gente, eu vou abrir a minha assim, tá? Vou abrindo ela até ela ficar mais fininha, tá? Vou abrir assim de lado também. Pronto, gente. Olha só. Já abri a minha massa, tá? E ela vai ficar assim, nessa espessura, tá? Nem muito fina e nem muito grossa. Agora eu vou virar ela aqui um pouquinho assim, ó, pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais assim. Tirar. E agora vamos enrolar essa massa, tá? Eu vou começar daqui, tá? Olha só. Enrolando ela, dando uma apertadinha. Enrolando, dando uma apertadinha. Ó. Bem simples, tá? Se quiser dividir aqui também, vocês podem estar fazendo isso, tá? Ó. Pronto. Bem simples. Dá uns beliscãozinhos nela aqui, assim. Dessa maneira. Ó. E pronto. Agora é só colocar na assadeira, tá? Olha só a minha. Vou colocar nessa assadeira, gente. Lembrando que aqui ela está untada com manteiga, tá? Margarina, no caso. E farinha, tá? Pode ser untada com óleo também. E agora eu vou colocar a minha massa com a dobra dela aqui, ó. Pra baixo, tá? Ó. Acerta ela bem aqui. E aí, vamos deixar ela crescer, tá? Por mais 20 minutos. Quando ela estiver crescida, aí sim a gente volta pra dar continuidade, pra poder levar ela pra assar. Vou enrolar o meu outro pedaço, que está aqui do lado, tá? E já volto com elas crescidas, tá bom? E passados os 20 minutos, gente. Vamos ver se os nossos pães já cresceram. Olha isso. Crescidinhos. Olha como cresceu, gente. E, gente, olha só. Não precisa deixar eles crescer muito, tá? Pra poder passar da forma, tá? Porque eles vão crescer ainda no forno, tá bom? Olha só. Que massa mais linda. E lembrando, gente, olha só. Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui. Eu passei a nossa massa. Depois que eu enrolei, eu passei na massa fubá mimoso. Aquele fubá bem fininho. Pro nosso pão ficar bem bonito, bem rústico, bem gostosão, tá bom? É uma dica aí pra vocês fazerem. Eu não mostrei porque eu esqueci. Na verdade, eu esqueci, gente. E agora, gente, pra finalizar, pra levar os nossos pães para assar, antes vou fazer um corte em cada um. Dessa maneira, gente, ó. Aqui eu tenho uma faca com um corte bem afiado, tá? Ó. Vou fazer um corte assim. Não precisa puxar muito, afundar muito o corte, tá? Ó. Somente assim, superficial, tá? Ó. Quando ele assar, ele vai abrir e vai ficar bem bonitão, tá? E aqui, por cima dos cortes, vou acrescentar margarina, tá? Ou manteiga também, tá, gente? Pode ser manteiga. Vou acrescentar aqui por cima, tá? Eu peguei uma colherinha de manteiga, tá? E coloquei aqui dentro do saquinho. E agora eu vou cortar aqui o biquinho e acrescentar aqui. Afinal de contas, os nossos pães são pães amanteigados, né, gente? Veja isso. Vai ficar delicioso ou não vai esse pão, gente? Faça dessa maneira, desse jeitinho, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse pão, tá? E se quiser fazer mais pães, pode dobrar a receita, tá bom? Então, vou acrescentar aqui bastante, porque ele vai derreter, tá? Pra pegar no nosso pão inteiro. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Prontinho, gente. Agora vamos levar os nossos pães para assar em temperatura, o forno em temperatura de 180 graus, por mais ou menos 25 minutos, tá, gente? É bem rapidinho que o nosso pão assa, tá bom? O meu forno já está pré-aquecido por 10 minutos, tá? E agora, bora levar os nossos pães para assar. E olha nossos pãezinhos prontos, gente, assadinhos. Olha isso, que maravilha de pão, gente. Para tomar com aquele cafezinho com leite ou café puro, né, gente? É uma delícia. Pão feito em casa e feito por você, não é mesmo? Perfeito para o seu café da manhã ou café da tarde, gente. E vamos tirar aquela fatia. Olha só como ele ficou crocante, gente. Olha isso. Olha só, gente, o meu assou em 25 minutos, tá? Eu não deixei dourar muito, tá? Eu gosto dele mais branquinho, mas se quiserem, pode deixar uns 5 minutinhos a mais para poder dourar um pouquinho mais, tá bom? E vamos retirar uma fatia. Olha isso. Acompanhe aí a crocância desse pão, gente. Olha que delícia. Olha isso. Olha a massa. Veja só a massa desse pão, meus amores. Olha só. Vamos fazer, apertar, para ver a fofurice desse pão. Olha isso, gente. Que maravilha de pão. Olha. Com uma manteiguinha a mais, ele fica perfeito, gente. E delicioso. Tenho certeza disso. Vou passar mais manteiguinha aqui no meu para poder provar essa delícia. E veja isso, gente. Vou fazer vontade em vocês. Aliás, não passe vontade, gente. Faça aí. Que eu tenho certeza que todo mundo aí vai amar. Que vocês vão amar, tá bom? Viu como é simples, fácil esse pão? Faz aí, tá bom? Depois volte aqui e me conte. Então, se gostou desse vídeo, dessa receita, aproveita, curte. Não esqueça de curtir, tá bom? Compartilha aí para todo mundo. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrita. Vou ficando por aqui com essa delícia. Um beijo e até a próxima receita. Tchau! Tchau! Tchau!